Eu achei que eu tinha maturidade pra isso Eu não tenho nenhuma Onze e pouquinho Te pego na sua casa Eu já tô indo Se arruma Nós dançados na cama Começando sobre a vida Sem falar de amor E beijo no rosto na despedida Achei que buscou a maior flecha do mundo E achei até que eu tava entendendo errado Pra ir nosso convidado Era pra ser só mais um bolete boa Mas quando rola química a noite boa Cantava nos planos outro convidado Mas no meu coração eu trouxe em ser chamado por acudição Só mais um rolete boa Mas quando rola química a noite boa Cantava nos planos outro convidado Mas no meu coração eu trouxe em ser chamado Mulher cê gosta quando o corpo fica em Brasil Mostra quando a hora de passar atrasa Eu quero você em cima da cama Mesmo que pra te ver demore mais uma semana Mulher cê gosta quando o corpo fica em Brasil Mostra quando a hora de passar atrasa Eu quero você em cima da cama Mesmo que pra te ver demore mais uma semana Preciso te ver Preciso saber onde cê tá Você não diz pra ninguém O mundo não para de girar Preciso te ver Me cê tô abusando a sua boca que desejo mais Cadê você? Cadê você? Gata, tô morrendo de saudade Vontade louca desse nosso beijo Tô esperando por sua mensagem Já bastendo que eu não te vejo Gata, eu tô morrendo de saudade Vontade louca desse nosso beijo Tô esperando por sua mensagem Já bastendo que eu não te vejo Sei lá o que ela tem Mas tem o dom de me fazer refém Só o olhar já me incendei Adrenalina, panavê até o gosto Doce do beijo dela que é bem Misturado com cerveja Desse lado com a guia ou bala de cereja O dia passa e a gente nem sente A nossa vibe bate, o nosso rolo é diferente Não sei que eu tô louco Que a gente laga o fogo Que a gente não combina Não sabem eles que a gente já deu certo Faz um tempo Juntou faz que gasolina Foi a explosão Bem mais do que tensão Meu pinto tá bem alto até você chegar Foi foda Foi massa Meteu o pé na porta da minha vida E brilho pra ficar Foi a explosão Bem mais do que tensão Meu pinto tá bem alto até você chegar Foi foda Foi massa Meteu o pé na porta da minha vida E veio pra ficar Oh, oh, oh Meteu o pé na porta da minha vida E veio pra ficar Meteu o pé na porta da minha vida E veio pra ficar Veio pra ficar Meteu o pé na porta da minha vida E veio pra ficar E veio o pé na porta da minha vida E veio pra ficar E veio pra ficar E veio a sair E veio a sair